Isso! Senta. Muito bem, Peter. Vem cá. Muito bem. Isso. Senta. Isso. Aqui. Não, aqui. Pega a bolinha. Cadê a bola? Cadê a bola? Isso. Traz aqui. Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê? Isso. Bom, Peter, é algo que está dando para se jogar.